É preciso descobrir se a vida merece ou não ser vivida. Talvez o assunto mais original e trágico na história da filosofia seja sobre o sentido da vida. Não é raro que a pergunta que tente responder quem somos seja feita no primeiro dia de aula de filosofia em qualquer escola, e acredito que isso tenha razão de ser assim. Albert Camus foi um escritor e filósofo francês nascido em 1913 na Argélia, notável em termos literários, que conheceu de perto a guerra, a miséria e a fome. Fatos que consolidaram sua biografia e influenciaram fortemente a sua filosofia. Cada um de nós carrega um fardo pessoal. Alguns têm uma família para sustentar, outros têm apenas a si mesmos. E por vezes a solidão pode ser ainda mais pesada do que a clara responsabilidade frente aos outros e portanto frente ao mundo. Todos, entretanto, têm uma vida. E sobre o destino dela precisam decidir. É pensando nisso que o Albert Camus escreve o seu livro intitulado O Mito de Sísifo, escrito no começo da Segunda Guerra Mundial, a partir do qual, sem mais nem menos, nos joga um balde de água fria, dizendo já nas primeiras linhas que Só existe um problema filosófico realmente sério. E este é o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder a questão fundamental da filosofia. A questão do suicídio, tomada como central já no início do livro do Camus, demonstra a sua filosofia do absurdo. Isso porque o Camus não quer refletir sobre o suicídio em termos médicos, como se fosse uma doença mental que filósofos precisassem combater por todo o globo, argumentando em seus países na tentativa de fazer as pessoas não se suicidarem. Esse absurdo que o Camus apresenta é nada menos do que um dilema humano em procurar pelo sentido da vida, sem, no entanto, encontrá-lo. A questão é saber se nós devemos viver conscientes da absurdidade, digamos assim, da existência, ou se a renúncia de existir seria uma atitude coerente perante o absurdo da nossa realidade. O mito de Sísifo não é apenas o nome de seu livro. Antes, se refere-se à mitologia grega, em que o personagem chamado Sísifo vive o reflexo do absurdo. Por ter desrespeitado os deuses, o rei Sísifo teria sido condenado a rolar uma pedra de mármore até o topo de uma montanha. E chegando lá, a pedra então rolaria a montanha abaixo, e Sísifo então estaria condenado a rolá-la pra cima novamente, infinitamente e pra sempre. A analogia que o Camus faz com o mito de Sísifo reflete então a nossa condição humana. Estamos todos imersos numa rotina e, pior, desesperados por dar sentido a ela. É nesse sentido que pro Camus decidir se nós vamos nos suicidar ou não é a questão mais relevante, pois a resposta por qual seja o sentido da vida é a mais decisiva, que nos levará a responder se devemos ou não nos suicidar agora. O Camus então escreve Vejo que muitas pessoas morrem por achar que a vida não vale a pena ser vivida. Vejo outras que, paradoxalmente, se fazem matar pelas ideias ou as ilusões que lhes proporcionam uma razão de viver. O que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão para morrer. Julgo, portanto, que o sentido da vida é a questão mais decisiva de todas. Mas como responder a isso? Descobrir a resposta pelo sentido da vida é uma tarefa muito árdua, porque qualquer resposta em absoluto, que tem de ser definitiva, dificilmente será possível. Viktor Frankl, um judeu austríaco que viveu os horrores do nazismo e do holocausto, ousou justificar sua própria vida diante do absurdo da sua existência. Em suas palavras no seu livro Em Busca de Sentido, O sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em um dado momento. Ainda assim, com o auxílio de um judeu contemporâneo ao Camus, não temos uma resposta definitiva sobre o absurdo de viver, quanto a se estamos ou não justificados em continuar respirando. Apenas sabemos que encontrar tais respostas depende apenas de nós mesmos. Entretanto, é bom notar, a busca pelo sentido da vida pode ser trágica, de tal modo que a aquisição de uma resposta, ou a falta dela, pode resultar na provável decisão de que a morte é o verdadeiro sentido. Afinal, o suicídio é uma confissão. Ao se matar, o suicida confessa que ele já não encontra mais justificativas para continuar vivendo, que ele é incapaz de encontrar o sentido para a sua própria vida. Assim, o suicídio seria uma tentativa de fugir desse absurdo que é viver. Para Camus, só há duas escolhas em relação à vida, a de vivê-la e a de não vivê-la. Só que tais escolhas nem sempre são claras. Quem vive muitas vezes considera deixar de viver. Quem decide deixar de viver muitas vezes considera uma justificativa para continuar vivendo no último momento antes do seu suicídio. O Camus, no seu livro, cita o caso de um administrador de imóveis que se matou cinco anos após perder a sua filha. Uma pena que teria minado ele. O nosso filósofo explica. Com essa frase está dada a receita para a desilusão que brota da libertação da ignorância. A simples reflexão sobre a sua condição, sobre este seu eu que está jogado no mundo, pode resultar no maior tabu da humanidade, que muito sustenta a existência de religiões que tentem justificar a nossa vida diante das tormentas que nos assolam. E esse tabu ao qual você agora se direciona é o seu próprio suicídio. Embora o Camus entenda que o suicídio seja o problema filosófico por excelência, é realmente muito difícil encontrar obras filosóficas que se debrucem seriamente sobre o suicídio. E aquelas que o fazem, geralmente fazem de modo generalizado e deviano, comumente defendendo que viver é preciso. O Camus, porém, se debruça sobre o assunto. O que o torna não apenas o filósofo do absurdo, mas uma grande referência para aqueles que buscam pensar seriamente sobre a sua própria existência. Olá pessoas! Depois de algumas semanas eu retorno com este vídeo e torçam para que eu consiga fazer ainda mais vídeos para vocês, elaborar mais roteiros. Espero que vocês tenham gostado deste roteiro dessa vez. E com o vídeo de hoje eu quero não apenas propor essa infindável questão, que é a questão sobre o sentido da vida. Eu quero, acima de tudo, convidá-los a ler o delicioso, muito bom mesmo, o livro O Mito de Sísifo, do nosso filósofo Alberto Camus. Então, mais informações vocês encontram aqui na descrição do vídeo. E se vocês querem me ver com mais frequência divulgando filosofia pelos quatro cantos da internet, vocês podem me ajudar sendo meus apoiadores. O link é apoia.c.alisson, esse link que eu deixo aqui na tela do vídeo. E se vocês me ajudarem, eu só tenho a agradecer e, conforme for, eu posso retribuir com recompensas. E se você gostou do vídeo, então, por favor, deixe a sua curtida aqui embaixo, isso vai ajudar bastante o vídeo a alcançar mais pessoas na internet. Acredito que se vocês gostam do conteúdo que eu tenho trazido aqui para vocês, e acredito que mais pessoas precisam assisti-lo, a sua curtida é fundamental, o seu comentário, as suas considerações, o seu compartilhamento também se fala. Então é isso, pessoal. Meu nome é Alisson Augusto, sou estudante de filosofia, e espero vocês no próximo episódio. Fiquem ligados aqui no canal e não deixem de se inscrever. Falou! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti